Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora. No programa de hoje, estamos recebendo aqui o doutor Cláudio Barros Ohashi, ele que é radio-oncologista, vai falar pra gente um pouquinho sobre os avanços da radioterapia. Doutor, muito bem-vindo, grato pela presença. Bem-vindo. Obrigado. Agradeço a oportunidade aos espectadores aí da TV Assembleia. Vamos falar um pouquinho sobre radioterapia, os avanços tecnológicos que ocorrem, que estão ocorrendo no Mato Grosso. Joel, é bom. O câncer, a palavra câncer, ela tem, assim, o primeiro registro, 2.600 anos antes de Cristo, num papiro egípcio. E ainda hoje, a doença é um estigma. Quem recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa é, doutor, e aí quanto tempo eu tenho de vida? Isso tem cura? Como é que eu faço? E entre os pilares principais do tratamento ao câncer, ao carcinoma, é justamente a radioterapia. Para falar sobre ela, como eu disse, estamos recebendo aqui o doutor Cláudio Urrachi, ele que é radio-oncologista, especialista na radioterapia. Doutor, muito bem-vindo novamente. Quais são os pilares do combate ao câncer? Primeiro, voltando lá no tema câncer, né? É bem estigmatizado isso daí. Mas a gente tem que passar a ideia de que tem tratamento. E que o melhor tratamento é o diagnóstico precoce. Tá? Então, assim, quanto mais precoce, mais chance de cura. Então, e aí, indo para os pilares do tratamento. Você pode fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia, ou a associação dos três ou de dois tratamentos. Dificilmente é um tratamento só. Tá? Dificilmente é um tratamento, porque geralmente é a associação de um ou dois tratamentos desse daí. Quando a gente olha para a história recente da medicina, quando que a radioterapia começou a ser utilizada no tratamento do câncer? E antes disso, o que existia? Aí a gente vai começar com a descoberta da radioatividade lá em 1894, 95, em que começou a ver que pegaram o isópto de rádio, colocaram uma mão na frente, e a gente, por um acaso, impregnou o filme fotográfico, né? Viram assim, acabei de descobrir o raio-x. Lógico que não foi... Mas foi mais ou menos isso. Quase isso, né? Descobri o raio-x. A partir desse momento, revolucionou a medicina. E isso foi uma revolução. Você começou a ver, tratar fraturas com... olhando um raio-x, ver onde está quebrado. E a partir desse momento, você... Ah, será que tem outras funções a esse tipo de radiação? Começaram a aproximar dentro de algumas feridas, para ver se cicatrizava. E começou a cicatrizar, no caso, os cânceres. O principal, no início, foi câncer de mama. Aproximar aqueles cânceres ulcerados, aproximar... E uma das descobertas da radioatividade, que a Amanda não correu, morreu de câncer. Justamente porque não sabia o que... Sabia que ela trazia alguns benefícios, mas não sabia os malefícios também que ela podia causar. Sim. E isso, quer dizer, nós estamos falando em 125 anos, mais ou menos. Eu imagino que houve avanços considerados. A radioterapia, ela começou com aproximação. Tá? Que é, no caso, você tinha exótico e aproximado. Depois, você começou a associar essa aproximação com uma radiografia 2D. Uma radiografia simples, comum. Você não sabe onde é que está, por exemplo. Vou tratar um câncer de próstata. Eu sei que a próstata está aqui na bacia. Tá? Então, eu abri um campo que eu simulava com raio-x, ele limitava ali onde era, tá? E aplicava o raio. Como um feixe, né? Como um feixe. Tá? Um raio. E isso é a radioterapia bidimensional. Depois, a própria radiografia começou a fazer radiografias seriadas. Num tubo. Que é a tomografia. E aí, você começou a ter várias imagens. Tá? E somando tudo isso, fazia a área em três dimensões. Então, você começou a restringir. Dizendo, não, agora eu estou vendo a próstata. Começou a restringir ali ao redor da próstata. Uhum. Tá. Isso quando? Isso foi... Começou realmente na década de 50. Mas, aqui no Brasil mesmo, só foi década de 90. Tá? Final dos anos 80 para a década de 90. Uhum. E aí, depois, a gente começou a dizer... Nossa, toda hora eu só vou fazer aquele feixe com a mesma intensidade. Mesma intensidade, mesma intensidade. Mesmo... Eu comecei a dizer... Será que eu não consigo fazer a modulação desses feixes? E aí, começou a aparecer os colimadores multilâminas que são dinâmicos. Tá? O próprio aparelho vai lá e começa a modular. Então, ao invés de eu fazer ali ao redor, eu só faço na lesão. Então, assim, é como se fosse esculpir. Primeiro, para eu esculpir, eu desenho ali em todo aquele pedaço de madeira. Tá? Depois, eu... Não, peraí. Naquele pedaço, não. Eu vou só esculpir o bonequinho. Tá? E depois eu coloco os detalhes. Os olhos, os coisas bem detalhados. Fica perfeito. Isso é um processo de acumulação de conhecimento aplicado à tecnologia. Ou seja, a partir do momento em que você começou a estudar, efetivamente, por exemplo, essa modulação do feixe. Isso só foi possível com tecnologia. Quer dizer, eu imagino que conceitualmente surgiu antes, aí houve uma busca pela tecnologia para pôr isso em prática, né? Tudo isso é computação. É o computador que faz. Tá? Utiliza a máquina, tudo, mas é toda computadorizada. Então, assim, são softwares que vão aparecendo, vão surgindo aí, tudo, para dar o melhor resultado. Depois disso, tá? Surgiu o que a gente chama IMRT em arco. Que, no caso, a gente tem o VMET, mas tem o RAB de arco também. Em que eu faço o mesmo tratamento de MRT, só que em vez de ser em campo parado e vai lá modulando aquele campo, eu faço em campo dinâmico. Ele gira ao redor do paciente, modulando todos os campos. Em vez de eu fazer em cinco campos um tratamento de próstata, como se eu fizesse em 360 campos. E toda hora vai girando e vai emitindo raio num determinado ponto até chegar à dose perfeita ali. Isso me economiza tempo e segurança. Tempo de quê? Tempo de tratamento. Um tratamento, quando iniciou fazer o IMRT, demorava mais ou menos 40 minutos. 40 minutos para fazer um tratamento de próstata. Você imagina o paciente deitar 40 minutos e ficar ali parado. É muito tempo. Tá? A bexiga muda de lugar, o reto dá um pouco mais de gás. Então, modifica... Quando eu começo a fazer bem rápido isso daí, fazer em tipo seis minutos, tá? O que é possível hoje. O que é possível hoje. Hoje, eu entrei e saí da sala, o paciente demora 12 minutos. Lógico que eu tenho que colocar que eu vou colocá-lo, posicioná-lo e tenho que tirá-lo depois. O tratamento é cinco, seis minutos. Ou até menos, um pouquinho. Nossa. Então, já não tenho tanta modificação com esse, com essa radioterapia. E me dá maior precisão. Justamente porque não demora tanto. E eu consigo diminuir mais, consigo diminuir os efeitos colaterais. A gente estava conversando um pouquinho antes e eu perguntei da questão do 3D. O senhor já falou que ela surge aí nos Estados Unidos, provavelmente lá na década de 50, 60. Mas no Brasil, 80, 90 só. Só que a 3D não é um tipo de 3D. São vários, né? Queria que você falasse um pouquinho das diferenças. Na realidade, hoje se confunde radioterapia tridimensional com a conformacional. Tá? Que são, primeiro, na realidade, a radioterapia, qualquer tratamento que é baseado em tomografia, ele é tridimensional. Tá? Então, assim, a radioterapia conformacional tem planejamento tridimensional. A radioterapia com intensidade modulada de fez tem planejamento tridimensional. A radioterapia com 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 como se eu fizesse uma caixinha e colocasse o tumor lá dentro e tratasse toda aquela região. E o IMRT, que aí o IMRT segue para todas essas outras, é como se eu fizesse só na lesão. Dessa dose maior só naquela lesão que eu preciso. E como é que é esse processo de reconhecimento do tumor especificamente? Quer dizer, que ele esteja na mama ou na próstata, o senhor vai, através de uma tomografia, desenhá-lo propriamente? Como é que é isso? Se você pegar uma tomografia, como é que ela é? É como se você fosse fatiar o paciente que nem mortadela. Pedacinho, fininho, 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 fininho. E aí ela vai te dar, na hora que você vê, vai te dar onde é que está a próstata, onde é que está o reto, onde é que está a bexiga, onde é que estão as cabeças femurais, os ossos da pelve, o intestino que está ao redor. Vai te dar tudo, toda a posição dela. Só que na hora que isso não corte, na hora que você pega toda aquela área que você tomografou, ele vai te dar nas três dimensões. E está ali. E aí eu vou saber, através de lasers que a gente coloca, para colocar certinho onde é que está. É realmente fantástico. E esse processo, doutor, para ser aplicado, a radioncologia é uma especialidade médica, como a ortopedia, ou como a pediatria, ou ela é além disso? Não, não. Ela é uma especialidade médica. Só que tem toda uma equipe envolvida. Não é só eu que vou lá fazer o tratamento. Tem o físico, que ele faz toda a programação, que é o cara que vai lá e... Eu vou lá, delineio, faço onde é que eu quero. Digo, só quero tal dose na próstata aqui. 78 grês, digamos assim. A próstata. Só que eu não quero que chegue dose. Quero que chegue 30 grês no reto e 20 grês na bexiga. Vou lá, entregue para o físico. O físico vai fazer a programação dele. Se ele vai usar o 3D ou o MRT, geralmente a gente usa, 90% do nosso paciente fizer o MRT. E você vai lá, gira o aparelho, coloca um, dois giros, tudo, para poder dar aquela dose que eu pedi, protegendo os órgãos que eu pedi. Quando que a radioterapia se tornou uma especialidade médica? Mais ou menos o senhor sabe? Isso daí eu já não tenho mais tanta ideia. Eu sou um dos mais antigos radioterapeutas aqui do Mato Grosso. Mas eu acredito que foi ali pela década de 70, mais ou menos, que começou a surgir a radioterapia aqui no Brasil. O maior benefício é a diminuição dos efeitos colaterais ou eficiência mesmo do tratamento no sentido de cura? Muda muito? Não adianta nada eu fazer toda uma tecnologia que eu não vá trazer benefícios. E não adianta nada eu trazer uma tecnologia que eu não vá proporcionar, no mínimo, a mesma chance de cura para qualquer doença. Eu tenho que trazer a mesma chance de cura ou melhorá-la e diminuir os efeitos colaterais. Então, assim, está feito aqui, lógico, a radioterapia conformacional dá mais efeito colateral. O IMRT dá menos efeito colateral. O VEMET, o RAPT-ARC, também dá menos efeito colateral se comparado com a radioterapia conformacional. Por exemplo, na próstata, na hora que a gente faz a radioterapia conformacional, eu vou chegar a uma dose de 74 grês. Na hora que eu faço o IMRT, eu vou chegar a uma dose de 78 grês. Quanto maior a dose em relação à próstata, eu consigo maior índice de cura. Só que os efeitos colaterais são similares, mas a dose no IMRT é melhor. Entendi. E assim, a duração do tratamento também diminui, né? Quer dizer, a pessoa precisa de menos sessões, talvez? Não. Talvez ela precise de mais, mas o efeito vai ser menor. Só que aí surgiu o SBRT. Eu comecei a fazer muito focalizado ali naquela lesão. Por exemplo, hoje a gente trata uma próstata com 39 dias. Hoje. A gente está adquirindo um aparelho que a gente vai tratar a próstata com 5 dias. Minha nossa! Com a mesma eficiência, com o menor efeito colateral, mais ágil e mais seguro. É para isso que serve a tecnologia. Nossa, mas isso é extraordinário. É um oitavo. Sim. Maravilhoso. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, doutor. Com relação ao câncer, existem alguns exames, por exemplo, da parte genética, a partir do mapeamento de genoma, que dizem a probabilidade de vir a desenvolver o câncer. Esses exames, de certa forma, são confiáveis, não são confiáveis? Em que medida vale a pena fazer? Por exemplo, alguém que teve câncer de mama na família com menos de 30 anos, por exemplo, já seria muito recomendável? Como que é isso? Assim, isso é uma opinião minha. Todo exame para fazer esse diagnóstico, feito que diz, olha, tem um câncer de mama. Mama é um dos mais estudados, é o mais estudado. Então, assim, teve um câncer na família, tem que fazer o BRCA. Tem que fazer. Quanto mais novo o câncer se manifesta, maior a chance de ser genético. Então, não necessariamente. Não necessariamente. Mas, do feito que tem um câncer, eu acho que eu tenho que ver se eu não estou, geneticamente, não estou passando para mim as próximas gerações. No caso da mulher, para a filha. Também existe um homem, tudo, mas o principal é a filha. Então, assim, você tem que fazer o BRCA. E a partir desse momento, aí você vai ter aquela, olha, fazer o diagnóstico precoce, é com menor tempo, né, entre um exame e outro, tá, do que o habitual. E você está sempre de olho nisso daí. Para os homens, a questão da próstata, a partir de que idade é necessário esse acompanhamento mais... Tem casos na família, 45 anos em diante. Se não? Se não, a partir dos 50. Não ganhei 5 anos, doutor. Não ganhei 5 anos. Doutor, eu queria perguntar mais uma coisa, assim, com relação à Oncomédia Mato Grosso hoje, né, é o que há de mais moderno que a gente tem dentro do Estado? O senhor estava falando um pouquinho antes que o Estado de Mato Grosso também está comprando. É, não sei, isso daí é o que surgiu, o que eles estão... Estão falando. Estão falando. Essa parte aí do Estado, eu não sei. Mas que aparentemente está comprando um aparelho. Não sei se é verdade. É o que surgiu, eu pensei que como você era da... É, eu não tive essa informação ainda, na verdade. Então, eu perguntei para você se isso é verdade, porque isso daí só vai surgir mesmo na hora que aparecer, né. É muito bem-vindo, é óbvio, né. Lógico. É saúde pública. Então, Oncomédia, é assim, é apresa por qualidade, tá. Então, a partir do momento que a gente começa a ver a necessidade de evoluir, por exemplo, antes quase a gente não tinha câncer de pulmão. E hoje o principal tratamento de câncer de pulmão é o SBRT, tá. Então, assim, hoje a gente tem uma equipe de cirurgia tórica que começou a aparecer muito câncer de pulmão para a gente, porque começou a fazer diagnóstico, diagnóstico. E a gente não tem o SBRT. A gente está encaminhando para São Paulo. Então, por isso, Oncomédia está evoluindo e trazendo um novo aparelho. Tá ótimo. Para você ter mais informações, dentro do site da Oncomédia MT.com.br, você pode ter acesso, tem notícias, tem explicação. Você pode se informar melhor, entrar em contato também, né. Sempre há essa necessidade, um pouco de medo, mas quanto antes você encarar isso, mais fácil vai ser vencer essa batalha. Doutor, queria deixar o microfone aberto para as suas considerações finais. Bom, o que eu sempre falo, né, a gente precisa estar de olho na saúde. Para manter uma saúde adequada, é lógico, evitar fumar, que parece que hoje voltou à moda, né, fumar, fazer hoje na Aguilê, né. Diminuir a ingesta de álcool, tá. Praticar atividade física, tá. E fazer uma alimentação saudável. É a coisa mais fácil da gente prescrever no consultório. O mais difícil é cumprir isso daí. Até mesmo para nós médicos, tá, cumprir isso daí. Mas é a única maneira que a gente encontra de fazer a prevenção. E lógico, deu tempo, tem que fazer os exames para fazer a detecção precoce. Os preventivos. Os preventivos, tá. Então, por exemplo, hoje tem vacina, tá, contra o HPV, tá. A gente está no mês de câncer bucal, tá. Então, assim, a vacina da HPV vai proteger as mulheres contra câncer de colo de útero, câncer bucal, câncer de cabeça e pescoço, tá. Que são os principais, tá. E nos anos, câncer de pênis também. Então, assim, precisamos, né, vamos incentivar. Tem que fazer os preventivos, tem que tomar as vacinas, tá. Isso é super importante. É, o HPV hoje realmente é disseminado na parte dos adultos, né. De 80%, se eu não me engano, dos adultos, mais de 40 anos, tem, né, tiveram, tem ou tiveram, né, o HPV. E há uma campanha grande do governo brasileiro para que os jovens, né, as mulheres e os meninos também, né. As meninas e meninos, tem aí duas doses vacinais. Teve um excelente estudo, né, doutor, mostrando que uma dose já auxilia bastante, né. Mas o ideal é completar o quadro, né. Completar o quadro. Bom, esse programa você vê às 9h30 da noite, com reprise às 6h30 da manhã, ao meio-dia e às 5h da tarde. Também no YouTube, youtube.com.br.tv Assembleia MT. Vai lá, assista, curte, compartilha, faz essa informação chegar a quem realmente necessita dela. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho